Oi gente aqui é bem-vindo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o vídeo maravilhoso O vídeo que é, Gaggy? Lindo que nem eu Lindo que é, hein? Ai gente Sem chora, continuando Sem chora Bom galera, esse vídeo é muito especial Eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo, por quê? Porque finalmente o Gaggy se decidiu Você se decidiu, Gaggy? Eu me decidiria virar gay Não, tudo bem, eu para, para Nem zoa que eu vou achar que é verdade Mentira galera, o Gaggy finalmente se decidiu Que ele vai com o canal agora, com o Maniscraft Bom galera, basicamente o Gaggy voltou agora com o canal dele Pra quem não sabe, o Gaggy é meu irmão, meu lindo Irmãozinho, olha que delícia Sim, o Gaggy voltou com o canal dele Parece uma morsa, velho Bom galera, o canal do Gaggy não está ruim Tá um cara muito legal, com a mesma qualidade do meu E a animação Sim, o Gaggy é basicamente igual a mim Só que ele é homem Tá galera, então o Gaggy voltou para o canal dele Gaggy, fala um pouco mais sobre o que vai ter no seu canal Manicraft Manicraft Mentira galera, o Gaggy vai postar vários vídeos Várias séries legais, algumas séries comigo também E eu vou trazer bastante séries com ele Para o meu canal Então se você gosta de mim, se inscreva no canal do Gaggy Que vai estar na descrição, tranquilo? Você vai ser o melhor inscrito do canal Tá parecendo um Gaggy Tadinho é isso Não, ele tá parecendo uns pinguins assim Quem? Não, tá parecendo um Pocoyo Oh Pocoyo, pode ir para o mano Tá, então basicamente o vídeo foi para isso galera E também, além do Gaggy, vai estar outro canal na inscrição Que é do Krauss, beleza? O Krauss ele anda fazendo algumas thumbnails E também as animações do canal Então peço que você se inscreva no canal dele Que vai estar na inscrição Então por favor, só para ajudar o Karlzinho lá Vai no canal dele E passa e vê as animações dele Ele também fez intro do Luiz Fez a minha intro do Walking Craft As próximas animações também vão ser Ele vai fazer Gaggy Desculpa gente, a gente é A gente é demente Então é isso galera Se inscreva no canal do Gaggy Que vai estar na inscrição E é isso aí, um beijo para vocês Não, deixa eu fazer a minha finalização Tá bom Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like favorito Para ficar bem bonito Se inscreva no canal Para ficar bem legal E é isso E desceu tchau 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 Tchau